Essa parte aqui, essa parte aqui galera, é a parte que vem só os ricos, os famosos comer Quando eles querem aparecer, eles aparecem aqui Mas aí dá pra saber se tem famoso ou não tem, aí não tem Por que que não tem famoso aí, não tem paparazzi Não tem paparazzi, não tem famoso Ah, inclusive vou mandar até um abraço pro meu parceiro Adriano aí, mano Adriano, meu parceiro, Faixa Preta, Jiu-Jitsu Bravo, paparazzi aqui em Elei Irmão, tá no Brasil, aproveite com a sua família O máximo que você puder dos nomes bons Pra visitar o seu papai Que já não está aqui conosco Mas ele está num local bem melhor Que a gente aqui pode ter certeza absoluta, sem dúvida